menininha penca oi você ta ficando bravo aqui ai ta seguindo a menininha ta seguindo é hei 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 salve salve gamer é mano e é isso mesmo eu joguei free fire com meu filho Gabriel de 3 anos o que você vai fazer com isso ai? fala papai se você quer saber o que aconteceu nessa partida deixe seu like e compartilhe será que meu filho se tornará um gamer igual ao pai? será apenas jogos se for vai ser pro player alguns homens só querem ver o circo pegar fogo oi 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 por que você ta atirando em todo mundo filho? me diga você não ta atirando eu to vendo você atirando aqui oi olha lá pai chato deixa o bi atirar meu ratanha ele matou um homem ai 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 é mesmo é caiu é é é é é é vamo nessa filho Tá vindo comigo? Vamos lá, eu vou tentar te proteger que eu sei que você não vai cair certo Mas vai cair logo na bananada, hein Você tá caindo primeiro que eu Eita porra do caralho Vai nessa casa aí? Vai nessa casa aí? Não Eu tô vendo você indo Ai ai, vou me matar no alto, filho Corre pra cá, pra onde o papai tá, vem, vem Vem aqui Vem aqui, eles vão te matar aí fora, filho Eu não tenho arma ainda pra te proteger Vai, vai pra mim Mas eu tenho outro aqui, Gabriel Eu tô jogando aqui, como que eu vou jogar os dois aí? Tem que ser você, você não falou que iria jogar? Segue sim, tem tanto Vem comigo, ó, tá vendo eu aqui? Ó, pra sua frente Isso, vem comigo aqui, vem Vem aqui comigo É a minha amiga É eu filho, é eu, é que eu tô com uma menininha É sua amiga, é eu, ó Eu tô com uma menininha Eu tô com uma menininha também Você também? Então vem aqui comigo Vem Vem aqui, ó É verdade É verdade Tá pulando o que eu tô vendo Quer dizer, às vezes não Tá não Tá não? Tá não E o nome é John C Téia, você tá seguindo ela? Tô Ainda tá seguindo A menina mata ela Vamos lá, eu ainda não peguei nenhuma arma Dá pra te proteger direito não Isso tem que ter cuidado Tô te vendo, acho que ela vai pegar a arma Eu tô jogando aí Onde você tá indo, filho? Você tá indo lá em cima, meu Caralho, cuzão Eu tô jogando aí com o meu pai É claro Vamos nessa Eita, fica ali pra fora Chegar inimigo Chegar inimigo daqui a pouco Você vai ficar aí mesmo? É, tá aí Opa Daqui a pouco vai chegar inimigo Você tem arma Você tem arma aí, ó Ih, vamos ter que sair daqui, Gabriel Tá aqui, ó Pra longe Corre, negada! Ó Ó Ó Ó Ó Aí, pula Por que você não pula? Minha menininha Minha menininha E eu, filho E eu Minha menininha Fica Pula água aí É Comigo Vai, vai, vamos Vai Vamos Vamos Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Está aí parada Tem uma bolsa aqui, ó Tem que ser você Aham Tem que ser você jogando Eu não Não sabe Caralho Menininho Subiu Menininho Onde é que eu estou? Está andando agachado Eita, bem rápido mesmo Marreu Marreu Um, 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 um Aplausos